Saboeiras e saboeiros, aspirantes a saboeiras e saboeiros, bem-vindos ao podcast Saboaria Natural. Meu nome é Sati e hoje eu tô gravando a 25ª edição ou 25º episódio desse podcast dedicado somente à Saboaria Natural. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Laura, Laura Colares. Bem-vinda, Laura. Tudo bem? Oi, obrigada. Tudo? Obrigada por aceitar o convite. E a Laura é muito especial porque ela, lá atrás, ela me contou agora que foi em 2014, eu nem lembrava o ano, mas ela fez o curso de Saboaria Natural comigo quando eu morava ainda em São Paulo e, assim, ainda era presencial. Então, era uma outra época, outra realidade. E quando eu conheci a Laura, eu fiquei muito, muito, muito emocionada, na verdade, porque eu tava ali fazendo os meus cursos, né? E, assim, a Laura é de Fortaleza, ela mora em Fortaleza e ela falou que tinha ido pra São Paulo só pra fazer o curso. Então, aquilo realmente me tocou muito, eu falei, nossa, de Fortaleza pra São Paulo não é do lado, né? O Brasil é super grande e eu falei, nossa, ela veio até São Paulo só pra fazer o meu curso, pagando passagem de avião, pagando hospedagem. Não é que ela tinha parente ou alguém lá na cidade, né? E, assim, isso me comoveu muito. Então, e aí eu vi ela, eu acho que você era uma das mais novinhas, você era bem novinha, né? Ou você aparentava muito novinha, mas ainda aparenta, né? Você ainda tem carinha de bebê. E você parecia, assim, super novinha. Bem novinha, não era também? Era o Etitela. Ah! E aí eu falava, nossa, né? E aí, assim, foi bem emocionante. Mas me conta, como que você tomou conhecimento do meu curso naquela época? Enfim, primeiro, conta pra gente, assim, de onde você é, já falei, mas como que foi, né, essa saída pra São Paulo? Como que você ficou sabendo do curso, morando em Fortaleza? Certo, essa jornada, né? Dessa, como eu comecei. Bem, em 2000, vou contar um pouquinho da minha história, né? Como eu iniciei, realmente, como eu adentrei e quis aprender esse lindo ofício. Eu sou de Fortaleza, né? Sou publicitária formada. Estava trabalhando na área, sou formada desde 2010. Então, tava ali no mercado, publicitária. Mas, nas minhas férias, viajei pra Alto Paraíso, da Chapada. Nessa viagem, eu já não tava tão feliz com a minha profissão. Porque, assim, quando a gente, pelo menos comigo, né, eu escolhi a minha profissão, eu não tinha certeza. Eu fui porque, ai, todo mundo falava, ah, você é muito bom comunicador, e aí você falava, ah, ah, ah. Aí eu, ah, então, tá, então eu vou fazer esse curso mesmo. E o curso foi até legal, eu gostei. Mas, quando eu fui pro mercado de trabalho, eu vi que o buraco era muito mais embaixo. E não era nada daquilo que eu... Eu tinha uma visão muito tópica da publicidade, sabe? Então, ela foi bem cruel comigo, com os meus ideais, com tudo. E eu não tava nada feliz com aquilo. E aí, nessa viagem, né, pra Alto Paraíso em 2012, eu conheci alguns cosméticos naturais. E aí que começou, né, o meu interesse, eu, nossa, que maravilhoso. Porque eu já conhecia os óleos essenciais. Mas a cosmética natural, né? E vi os sabonetes e tudo, e voltei com aquilo. Poxa, eu queria trabalhar com algo terapêutico, eu amei. Foi, tipo, amor à primeira vista? Uau! É incrível o aroma, tudo. Beleza. Fui pesquisar como fazer sabonetes. E encontrei aquela fórmula simples de glicerina pronta, base pronta. E eu, nossa, não, não é isso que eu quero. Eu vi lá um outro tipo de sabonete, isso aqui. Enfim, só sei que eu encontrei um site, que não foi o seu ainda, explicando como fazer sabão com óleos vegetais. E ensinando até a calcular. E eu tenho os links desses sites que eu mesma mandei pra mim, pra eu ter salvo na época. Isso aí já era 2013, tá? Há 2012, em 2013 eu encontrei e tal. Fiz os sabonetes, saponificados. Aprendi lá o PH, papapá, e continuei trabalhando. No final de 2013 pra 2014, eu acho que o curso que eu fiz tempo foi em 2013, eu acho. Não tô lembrada. É, não tô lembrada. Mas, enfim, eu sei que foi em dezembro. Perto de dezembro, eu tava na fissura ali, né? Porque na internet não tinha... Já tinha Instagram, mas não tinha ainda esse movimento de vendas no Instagram, como é hoje em dia. Então, era tudo muito no Google. Era pesquisando várias coisas e apareceu o teu site. E eu vi aquela mulher mostrando um blog com várias receitas de sabões diferentes e tal. E eu... Quem é essa mulher? Eu preciso... Nossa Senhora! Aí tinha lá, primeiro curso... Primeiro não, desculpa. Aí, curso, tal, tal. E eu, ah, passou. E depois eu vi que ia ter um próximo curso. E esse curso ia ser em dezembro. E aí eu... Putz, não posso perder. Porque na minha cidade, na época, não tinha nada. Não tinha ninguém, não tinha classe. Então, o que eu aprendi, eu fui super autodidata. Nesse sitezinho, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, eu não ia vender. Não estava nem com esse plano, né? Não posso vender um negócio. Porque eu não fiz um curso para isso. Eu estou aqui, né? E aí, embarquei, me joguei de cabeça. Porque já era algo que eu estava muito contente de produzir ali, alguma coisinha em casa. Porque eu já estava fazendo. Quando eu cheguei, né? Aí, escrevi para você, tirei todas as dúvidas, vi onde era o local e tal, vá, vá, vá. E me mandei de cabeça. Porque sabe quando você encontra o seu propósito? Sei. Sei muito bem. Era aquilo, entendeu? Então, eu tinha que ir. Eu tinha que fazer. Era com você que eu ia aprender. Eu olhei o blog e tudo. Gente, que lindo. A forma como as fotos... O que é uma boa fotografia também. A gente ali, querer pegar no produto tudo. E mudar a outra. Comprei, passei. Dizzei tudo. Fui passar um fim de semana em São Paulo. Porque na segunda eu tinha que estar em casa já para trabalhar, né? Na segunda vez. Então, foi o fim de semana ali. No domingo eu já voltei. É, e o curso era sábado e domingo, né? Eu peguei o avião ali. Eu nem... Acho que era fim de tarde, né? E foi uma correria. Mas, assim, eu precisava... Eu sentia que eu precisava de uma mentora, né? E eu encontrei você, entendeu? Ai, que lindo. Mas, assim, o curso foi incrível. No curso, né? Eu aprendi outras coisas. Mas também foi muito bom. Porque eu botei em prática no curso, que eu já praticava. E eu vi que, poxa, eu estava indo no caminho certo. Me deu uma segurança muito boa, né? E aprendi também outras coisas. Que a mentora, claro, óbvio, no curso entrega ali de mão beijada, né? Como, na época, eu não tinha noção de quanto botar de argila. De quanto botar de óleo essencial. Porque eu ainda não tinha feito nenhum curso de aromaterapia. Eu fui fazer uma formação de quatro meses. Depois que eu voltei de São Paulo. Que aí eu fui estudar aromaterapia. Porque... E hoje... A minha outra paixão que está junto ali, né? Da cosmética. Eu sempre digo, quem quer fazer cosméticos naturais, faça uma formação em aromaterapia também. Porque é o... O óleo essencial é o ouro da cosmética, né? Eles são tão preciosos. Então, não adianta só você ir ali misturar um arominho ou outro, né? Porque o aromaterapia vai influenciar nas pessoas. Também tem isso. Não é só um cheirinho. Não. É só... Então, pronto. A minha jornada começou aí. Né? Dessa forma. Que lindo. Nossa, emocionante. Eu sei como é essa coisa que... Isso que você falou, né? Que você tem que ir. Que você tem que fazer. Porque... Aquilo está te chamando. É muito mais forte do que a gente, né? Não. Assim... Isso eu tive quando eu vim morar aqui em Pipa, né? Quando eu vim aqui, eu falei, meu Deus. Eu preciso morar aqui. Não tem outra alternativa, né? Então, eu entendo muito bem como que você se sente. Como que você se sentiu, né? Que legal. E... Alguma coisa com relação à pele você tinha? O interesse que você teve com cosméticos naturais tinha a ver com algum tipo de problema de pele que você tinha antes? Ou nada a ver? Assim, você se sentiu atraída porque é natural só? Ou você tinha problemas de pele? Não, eu não tinha... Eu tinha um problema de pele, mas não foi isso que me atraiu. A saboaria e aos cosméticos. Na realidade, foi uma mudança na minha alimentação, no meu estilo de vida. Eu conheci... Eu comecei a fazer naturologia, mas o pessoal foi pra frente porque não formou turmas. Então, eu tinha pegado algumas aulas, alguma grade da turma passada. Eu pedi pra eu ficar fazendo, pra quando eu fechasse a nova turma, eu... Aí, essas aulas eu não precisaria mais assistir. Só que aí não fechou mais. Mas, enfim, nessa naturologia, foi que a chave virou também. Aí, eu... Né? A alimentação. E aí, começou com isso, com a alimentação. E da alimentação, eu passei a me perguntar o que eu tava passando na minha pele, né? Mas é exatamente... É igualzinho a minha... Pra mim, foi igualzinho. E é engraçado, eu também era publicitária. Gente! Olha só. É bem parecido, hein? Uau! Pois é. E aí, o problema que eu tinha de pele, depois que eu passei a usar o sabonete, se curou. Eu sempre... Não é que eu sempre, né? Mas eu comecei a ter várias bolinhas no meu braço. Várias. E eu ia na dermatologista, eu tinha que passar hidratante. Ah, isso aí é hidratar. Tem que hidratar, tem que hidratar. Mas não adiantava. Eu pagava hidratante caro. E eu passava, mas não sumia. Foi só pra mudar o sabonete. Começar a usar o sabonete natural, que milagrosamente desapareceu. E eu não preciso estar passando hidratante na minha pele mais. Nem quando eu passava, eu melhorava. Mas quando eu também não passava hidratante, eu sentia que dava uma super piorada. Mas depois da saboaria... Gente, não tem. Sumiu. Isso é anos, né? Eu comecei a saboaria, como eu falei, 2013 pra 2014. Desde então, não preciso. Meu problema de pele sumiu por isso. Porque eu nem sabia que poderia sumir. Então, não foi, como eu te disse, por conta do problema. Foi mais por conta da minha mudança de alimentação, né? Meu estilo de vida mesmo. Que me levou pra querer usar os cosméticos naturais. Legal. Bem parecido com a minha trajetória mesmo. Mas eu tinha um problema mais sério de pele. Mas e... E depois do curso? Como é que foi? Você voltou pra Fortaleza e... Como foi? Você voltou pra publicidade? Voltei, né? Eu tava empregada. Tava ali ainda no mercado, né? Mas comecei. Passei um ano ainda, né? Montando a minha empresa, que é a Calêndula. E aí trabalhando lá, né? Na agência de publicidade. Ah, nossa. Você já terminou o curso? Você já pensou na sua marca? Eu já fui na realidade com... Como eu já tava fazendo sabão aqui, mas não tava vendendo, né? Porque eu não queria vender. Então eu já fui com... A minha logo, se eu não me engano, já até criada. Se não me engano. Eu pedi pra um amigo meu da agência. Ele criou, né? E eu tô com essa logo até hoje, inclusive. Tô até precisando fazer um repaginado. Tá antiga já. E aí, quando eu voltei, eu só continuei o estudo, né? Da bolsa, das coisas. E fui montando a empresa aos poucos, né? Entendi. Você já tava com... Já, já tava. Publicidade era, não é? Então eu já tava. Pensando lá na frente. Que ótimo. Uau. Legal. E o nome, Calêndula? O que? O nome Calêndula, né? Eu fiz uma pesquisa de mercado. Aquelas, né? E aí, tinha outros nomes, mas Calêndula foi o que venceu na pesquisa. E também porque a Calêndula é uma planta, né? Medicinal. É uma planta que ela trata diversos males, né? Cutâneos. E tem tudo além. É uma flor, é uma mandala. A loga é uma mandala, né? No caso, os piratas são flores. E ficou lindo. E é uma cor amarela, que eu amo essa cor amarela, laranja. É uma cor que... Não é a que eu digo que é a minha cor favorita. Mas é uma cor que eu me sinto bem quando eu tô ali na cor amarela, laranja, sabe? Sei. Combina com você. Eu gosto. Eu sou do signo de leão. Ah, claro. Nossa, você é muito leonina. Incrível como uma pessoa pode ser tão... Eu sou. Idêntica ao signo, né? Uau. Eu sou ascendente de leão. Olha. Menina, a gente tá descobrindo. É. Um coincidência. E o ascendente é o qual? Não é aquário, não, né? Não, é não. É gêmeos. Gêmeos. Ah, tá. Legal. Eu sou aquariana. Aquariana. Uau. Ascendente de leão e lua em câncer. É bom que o leão dá uma puxada nesse aquário, não é assim? Tipo, opa, volta aqui. Deixa eu ir assim, né? Não, aí... E depois? Você criou a sua marca e você já foi... Começou a produzir logo? Foi, eu não fiquei parada. Fui logo produzindo. Fiz os meus primeiros sabonetes depois do curso, né? E aí fui montando. Fui montando a marca. Continuei no meu trabalho, né? Porque eu não me senti segura ainda pra sair, assim, largar tudo. Passei ali mais ou menos um ano. Teve uns dois trabalhos e teve uma hora que eu falei, não, chega. O que eu quero é isso. Eu vou investir toda a minha energia nisso. Porque acaba que você fica nos dois, né? E eu? Eu tenho que... Eu sou privilegiada. Meus pais, eles me ajudaram, né? Eles bancaram essa minha saída. Você quer sair? Você quer investir nisso? Pois bora lá. Acreditaram no que eu acredito também. Então, nossa, foi incrível. Porque eu tive a conversa com os dois e eu disse, gente, eu vou sair da agência porque eu quero voar, né? E meu pai e minha mãe foram super voando nessa. E eu tive essa base, né? Que me facilitou sair da agência pra poder focar na minha empresa. Que legal, que lindos seus pais. Que legal. Foi de mãe. Foi de mãe. E aí você virou mãe, né? Depois de dois anos de empresa, eu virei mãe. Virei mãe. Virei mãe. Virei mãe de uma menina linda, Agatha Lua. Ai, que lindo nome. E ela tá com cinco anos. Esse ano ela faz seis. Olha. Aí o molejo é outro, né? O molejo a gente tem que dançar ali bem conforme a música de verdade. Que antes a gente achava que, pelo menos eu achava que tava difícil. Mas depois do filho a gente tem que, né? Dividir mais ainda o tempo, né? Porque... E como que é ter uma marca de saboaria natural e conciliar com a maternidade? Como é que foi? Bem, no começo... Você parou? Eu precisei parar. Precisei parar, né? Até porque minha gestação foi uma gestação de risco. Eu fui de repouso. Foi, foi. Depois de cinco meses. Então, eu já pude trabalhar na gestação, bem dizer. Nos últimos cinco meses. E aí eu tive pré-eclâmpsia no final. Que eu tive que fazer um cesárea de emergência. Foi um bolo. E aí nasceu, né? Saudável, tudo bem. Mas eu tive buertério. E emendou. Porque a gente... Imagina, você tá grávida. Normal, sem risco, sem nada. Já entra o puerpério, que é difícil. Imagina deitada numa cama, louca pra se levantar e fazer tudo. Não posso também por conta do meu puerpério, né? Por conta que eu tenho que amamentar. Gente, é muito difícil. A maternidade no início, né? Sempre vai ser. Eu tenho suas dificuldades em cada fase. Mas o começo, a gente não tá preparada, né? Por mais que a gente não estude. É só vivenciando mesmo que você vai saber onde tá pisando. Então, foi difícil, né? Mas a gente aprendeu. Eu aprendi. Estou aprendendo a ser mãe ainda, né? E a cada fase é um aprendizado diferente. Precisei parar, sim. E voltei, né? Depois de um ano e meio, parei. Um ano e meio. E aí, depois, eu comecei a voltar. A produzir algumas coisas. E começar a sentir aquele fogo de novo dentro. Porque deu uma amornada, né? E aí, eu comecei a produzir. E senti de novo aquilo tudo. Fum! Aí, pronto. Voltei com tudo. Que legal. É. E... Tá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Calêndula Cosméticos Naturais, né? Que é a marca da Laura. Entrem lá e vejam porque é lindo o Instagram dela, né? Você falou de fotografia. Você que faz as fotos. São lindas. São lindas. São lindas. Quem que faz? Quem faz é a Natália, minha amiga. Parceira. E ela é fotógrafa. Que legal. Mas a gente mede ela também. Não são só fotos dela. São fotos minhas e fotos dela. Eu optei por fazer um feed dessa forma. Pra não ficar uma coisa também só profissional, só profissional, só profissional. Porque eu quero passar também essa... A imagem que é a Calêndula. Que é o artesanal. Que sou eu. Então, a gente optou por fazer um feed assim, né? Uhum. Que legal. Elas são lindas, ela se garante. Ela é assim... E a gente faz a produção juntas. Eu dou a ideia de como que eu quero. E ela executa maravilhosamente a ideia. Incrível. Ah, que ótimo. E você faz code process? Eu sei fazer o hot também, mas a minha paixão é o cold. Eu já tentei me forçar algumas vezes a fazer o hot. Fica bom, que é ótimo, né? Não tem como não ficar bom. Porque o hot é o hot também. Mas eu gosto do cold. Eu sei fazer o hot, mas o hot dá tanto trabalho também, porque eu preciso fazer uma quantidade grande. Porque como eu vendo, não dá pra fazer tanto assim. Aliás, também não dá, né? Mas é mais difícil. É, mais complicado. Mais complicado. Isso. Dá pra fazer. Eu conheço até uma pessoa que faz. Ela me deu várias dicas. Ela faz um baldão assim. Não sei quantos lotes. E ela usa uma técnica. Que ele mesmo fica... O calor... Não precisa do fogo. Não precisa do balso. E aí... Não é pra mim, não. Eu prefiro... Eu gosto mesmo do cold. E de fazer o cold. Até porque o hot também precisa passar por um tempo de maturação. Sim. Duas semanas. No mínimo, né? No mínimo. E aí... Eu prefiro esperar os 30 dias também. E eu fazendo uma produção... Uma logística legal. Um planejamento. Então eu consigo ter sempre sabonetes. Não deixar faltar, né? Porque precisa desse tempo. E o que você mais gosta da saboaria natural? Ai, meu Deus. É a magia, né? Daquilo ali. Daquela transformação. Daqueles olhos. Daqueles aromas. Aquela transformação. Dois produtos. Nada a ver se transformar em um único produto. Incrível. É a transformação. Tanto acontece ali, quanto acontece aqui, né? Dentro da gente. Dentro da gente. É isso. É o que eu mais gosto. É de ver eles mudando, né? Transformando. E eu poder... Ser quase uma maga ali da história, sabe? Nossa, me sentindo, assim, como eu tô fazendo sabão. E eu faço sabão feliz. Quando é o dia de fazer sabão... Puxa, hoje é o dia de fazer sabão. Oba! Eu vou fazer sabão. Sabe? Pra mim, eu faço alguns cosméticos, né? E pra mim, a saboaria e a perfumaria atualmente estão sendo... São os meus xodós, né? É uma coisa, assim, que eu faço muito, 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 muito feliz. Me dá prazer em estar ali fazendo. Como a gente tá falando no YouTube, talvez no Facebook também, mas como é um canal aberto, talvez alguma pessoa que esteja assistindo não saiba, né? Nada sobre saboaria. Então, você falou, ah, dois produtos nada a ver, se transformam num outro. Explica melhor o que são esses dois produtos nada a ver, que se transformam em outro. Explico, explico sim. O sabão, né? Ele, pra virar sabão, ele precisa de um óleo e de uma base. E essa base, ela é o hidróxido de sódio. E você mistura esse hidróxido de sódio com a água, isso tudo numa porcentagem que a gente tem que fazer um cálculo pra saber quanto de soda cáustica vai pra cada óleo, né? Que a gente escolhe pra fazer o sabão. E pra não sobrar soda no final. E ninguém machucar a pele. E aí, você mistura a soda com a água e ela vai se transformar num líquido chamado lixívia. E aí, o óleo que você escolher junto com essa base, eles misturados, gente, misturados bem, eles vão se saponar, a base vai saponificar os óleos e vai se transformar em sabão. Então, os óleos usados, eles podem ser diversos. Pode ser azeite de oliva, maracujá, castanha do Pará, andiroba. Então, a gente tem a possibilidade de escolher, de fazer a nossa base de óleos e criar o sabão que a gente quiser. E quais são as dificuldades que você encontrou no começo, assim, na saboaria, na sua jornada? Então, na minha cidade, como eu expliquei, não tinha ninguém aqui pra me ensinar esse ofício. E também não tinha ninguém aqui vendendo, né? Na realidade, tinha a Carlinha, super minha amiga, mas a Carlinha não tava aqui em Fortaleza. Ela tava morando no outro canto. Então, só tinha eu, em Fortaleza, fazendo um sabão desse tipo. Eu ia pras feiras, e nas feiras existia gente que vendia os cosméticos, ditos como naturais na época, né? Mas era feito com o sabão feito com a base pronta. Que é diferente do sabonete que eu acabei de explicar aqui, né? Que a gente cria a nossa própria base com os óleos. E aí, era o trabalho de Flormiguinha explicar a diferença entre esses dois sabonetes, porque aqui um é bem mais caro que o outro. Nossa, então foi assim... Nossa, foi uma coisinha de Flormiguinha. Então, todo mundo aqui... Não vou dizer todo mundo, claro, mas boa parte das marcas que vieram depois de mim conheceram a minha marca por conta dessas feiras. Então, foi algo que também foi um trabalho que eu fui ali levando a saboaria aqui na minha cidade. A saboaria tradicional, a saboaria ancestral na realidade, né? Sim. Então, a minha maioria... Que legal! Sim, sim. Que orgulho, então, né? Porque você fez o trabalho de educação, né? E do catupo, é isso mesmo. Do seu público. Que legal! Porque realmente existe uma diferença gigantesca, né? Entre a saboaria do zero e a com base pronta. E isso que você falou do preço também é uma coisa que talvez... Hoje em dia está diferente, né? Mas... Tá, tá muito. Mas na época... Naquela época... Era um sabor de glicerina, na época custava, sei lá, cinco reais e o meu custava quinze. Era um valor que as pessoas... Aí eu tinha que explicar, né? Mas deu super certo, assim. Eu fazia panfletos, eu botava... Porque na época era muito Facebook, não era Instagram. No Instagram, no Facebook eu deixava... Você fixava, né? Lá... Comentário. Nem sei se ainda faz tempo que eu não usava o Facebook, mas... Eu deixava explicando a diferença dos dois. As pessoas começaram a entender aquilo ali, né? Sim, 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 sim. Mas uma vez que a pessoa usa, ela entende, né? Exatamente. E aí depois não quer mais usar outro tipo de sabonete. Exatamente. Eu tive uma cliente que foi lá no meu ateliê semana passada e ela falou justamente isso. Laura, o teu sabonete é uma experiência, é uma vivência. Eu tomo banho com ele, é uma vivência. Eu sinto o cheiro da terra dentro do banho. Laura, eu vou pra outro canto. Nossa, eu fiquei tão emocionada com o depoimento dela, sabe? Que ela falou isso pra mim. E eu, poxa, realmente é uma vivência mesmo você tomar banho com o natural, né? Você sente, né? Uma conexão ali acontecendo. Sim, total. É uma experiência mesmo única. Não é simplesmente só pra lavar, né? Isso, exatamente. Realmente é uma experiência, né? Então, você participava de feiras orgânicas? Sim, ia pras feiras. Ah, legal. Passa pra segunda, sabe, uma feira. E hoje em dia também? Hoje em dia não, né? Eu dei um tempo, principalmente na pandemia. Ah, pararam as feiras. Mas já voltou. Voltou. Mas, assim, hoje em dia eu tô tão cheia de outras coisas que pra ir pra uma feira é muita energia que você tem que colocar. E tem algumas, a grande maioria das feiras, eu, sinceramente, não acho viável pro artesão. Sabe? Porque eles estão no preço. Porque eu fico, meu Deus, eu vou pagar uma feira de 600 reais pra eu participar. É, tá uma coisa. Quase 600 reais pra eu participar, um artesão. Vou vender bem? Vou vender bem. Mas, mesmo assim, eu acho que é um desrespeito comigo. Eu tô participando de um negócio desse, sabe? Existem outras feiras bem mais em conta. Existe. Existe. Mas é aquilo, né? Eu não tenho mais tanta essa energia pra estar levando tudo. Nossa, é muita... Você vai... Eu moro também um pouco... Hoje em dia eu moro numa cidade ao redor de Fortaleza, né? Eu moro no Eusébio. Então, já é bem mais distante. Fazer todo esse percurso. Aí eu prefiro ficar só nas vendas online mesmo. Mas eu vejo quando, quando eu vejo uma feira que é bem legal mesmo. Vale a pena eu... Me pegar toda essa energia aí. E depois, então, você foi a pioneira, né? Da Saboaria do Zero, Natural, 100% Natural, em Fortaleza. E depois surgiram muitas outras marcas. Em Fortaleza? Como foi? Surgiram. Surgiram. Quando eu dei um tempo ali na minha... No meu... Depois que eu tive a Ágata, né? Eu fiquei ali muito parada. Nossa, surgiu demais. Eu fui... Eu ia nas feiras conhecer, né? O produto e tal. E eu sempre dizia, ah, olha, eu faço. Vários diziam, eu sei, eu conheci contigo. O meu primeiro Saboaria foi o Telo. Aí, hoje em dia, nossa, deve ter mais de 40 marcas. E eu criei um grupo, antes da pandemia, começando a chamar algumas artesãs, porque eu queria fazer uma feira só de cosméticos naturais. Não tem aqui em Fortaleza, só de cosméticos naturais, né? E aí, eu vou fazer um grupo, comecei a juntar. Aí, começou a pandemia. Aí, o grupo, eu comecei... Começou a entrar mais gente, porque eram só as artesãs, né? Mas, ficou parada essa ideia de fazer a feira. Mas, agora, a feira, né? Em agosto, eu estou criando, junto com essas mulheres, um coletivo. Só de cosméticos naturais. E realizar essa feira também. Vai ser a nossa primeira ação, né? Já estou aqui, jogando, porque eu nem falei ainda sobre isso lá na Calêndula. Mas, vai ter a minha marca. Mas, vai acontecer. Um grande sonho meu, assim, que... Olha, que legal. Ver as mulheres juntas. E uma feira voltada só para cosméticos naturais. Só para isso. E eu sei que já tem em São Paulo, já tem tudo. No Rio Grande do Sul, eu sei que tem. Mas em Fortaleza, não. Nunca teve. Então, vai ser bem legal. Estou bem... Que lindo. Estamos, nós, assim... A gente está fazendo reuniões, né? A gente está se encontrando para botar isso para frente mesmo. Então, vai sair. E pode ser, assim, uma coisa regular ou vai ser... Não sei. A gente vai fazer a primeira edição. A primeira edição. Aham. Legal. Como é que vai ser? Que legal. Parabéns. Que ótimo. E... O que mais? Eu te perguntei quais foram as dificuldades. O que você mais gosta na saboaria. Que é a alquimia, a magia. Quais são os seus planos agora? Bom, você falou dessa feira de cosméticos. Mas... Quais são os seus outros planos? Para a sua marca. Para a minha marca, né? Eu... O que você pode falar, né? Sim. Nesse... Nessa pandemia, né? Eu me interessei muito por perfumaria. E aí eu trouxe a perfumaria para dentro, né? Da marca. Então, estou sendo aí... Me considero um perfumista inicial. Bem, assim, inicial. E... Foi o grande... A grande chave, assim. Foi uma descoberta que... Também super apaixonante como a saboaria, a perfumaria para mim. E o mais interessante é porque eu vim treinando o meu nariz ao longo de anos. Com os sabonetes, com as cosméticas, os blends que eu criava. Então, acabou que me facilitou comigo para a perfumaria, né? Sim. E a grande... O meu intuito é crescer na perfumaria aqui. Também que é muito rasa a perfumaria aqui na minha cidade. Perfumaria... Muito, muito rasa ainda, né? Mas estou aí levantando, né? E vão puxando aí esse lado também. Que legal. Eu... Eu... Estou namorando... Estou namorando faz tempo. Mas estava namorando um perfume seu. Agora eu não lembro o nome. Eu acho que era o Dançolgo Neroli. Era um que tinha Neroli. Era um que tinha Neroli. É, exatamente. Estou, inclusive, usando ele aqui. Jura! Ai, deve ser incrível. É, ele tem uma baunilha também. Que é a baunilha do Cerrado. Que eu fiz a tintura. Legal. Nossa. Você tem ainda? Eu tenho. Tenho sim. Tenho. Tá. Legal. Ai, que ótimo. Eu adoro perfumaria também. Mas eu não faço muitos. Eu fazia antes perfumes sólidos. Sabe? Com cera e óleos essenciais. Que eu acho muito legal. Porque não usa álcool, né? É. É fácil de transportar, né? Também. Mas o aroma, tu acha que fica tão potente quanto usa o álcool? É porque eu sinto que com o álcool ele fica melhor. Sei. É impressão... Às vezes é questão de gosto, né? Também. Eu gosto do álcool do que um perfume, às vezes, com óleo. Eu acho que o aroma fica mais redondo, né? É? É. Eu sinto. É. Eu acho que os óleos essenciais se misturam melhor. Porque é líquido. Né? Porque ele dissolve, né? Ali ele fica... É. Agora, é que o álcool, pra mim, é um pouco forte. Claro que tem que deixar maturando meses e tudo mais. Então, fica mais redondo, né? Mas eu prefiro... Eu preferia antes, né? Eu achava mais legal fazer o sólido. Porque não tinha aquele... Aquela coisa do álcool, assim, no nariz, sabe? Também usar álcool na pele... Assim, eu... Eu achava que não era tão legal. Mas, assim, perfume tudo bem, né? Eu acho que perfume tudo bem. Mas eu achava legal, assim, o perfuminho sólido. É verdade que talvez não dure tanto, assim. Mas é uma alternativa legal também. Demais. Demais, né? Porque o sólido, ele é muito prático, né? Porque você não pode levar na bolsa. Não tem perigo de quebrar, né? Quando é algo no vidro. Por mais que seja um rolonzinho, né? De 10ml, pode acontecer, né? Sim. Um acidente, não foi. E o sólido, não. O sólido, ele tá ali e você... Tem suas vantagens e desvantagens. Né? Não tudo. E... E a parte de criação de fórmulas? Criação de receitas na saboaria? É uma coisa que você gosta? Sim. Sim, porque é a base do sabão. É o que vai fazer o sabão ficar delicioso. Porque as pessoas amam, querem comer o sabão, né? Quando vê aquela foto, ele fica delicioso na pele, assim. Então, a formulação é muito importante. Você conhecer os olhos vegetais, né? Que são a base. É fundamental, né? É a base da saboaria, né? Você saber ali o que é que você vai colocar. A quantidade que você vai botar de cada óleo. O que é que você quer. Se você quer um sabonete que vá ser mais hidratante pra pele, né? Que não seja tão... Não tem uma raste muito forte, né? Você vai ter que saber formular. E escolher a quantidade exata de um óleo que vai fazer um... Ter um menos a raste, né? Agora, se você tem uma pele oleosa que quer um pouco mais de arraste, um pouco mais. Eu sempre digo pras pessoas. Não é porque você tem a pele oleosa que você vai pegar um sabão de coco puro e lavar o rosto com um sabão de coco puro. Vai dar um efeito rebote. Então, por mais que... É até um sabão pra pele seca. Que eu faço um sabão pra peles secas, né? Que eu vendo pra rosto. Quando a pessoa tem da pele oleosa, ele vai limpar. Ele não vai deixar pra ele dar a pessoa oleosa. E eu acho que é até legal, porque não vai acontecer o efeito rebote. Ele vai limpar ali na medida certa. Então, é isso. A formulação, eu acho, assim, é muito... É a parte mais principal, né? Pra se transformar. Pra se ter um produto final, um sabonete, de acordo com o que você idealiza, né? Então, é uma parte que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer justamente porque eu quero ver o resultado final. Eu vou focando ali no resultado final. Como é que a cor vai ficar. Como é que... Sei lá, se eu usar um produto que pode ser levemente esfoliante, como a safrão, por exemplo. Que dá uma cor legal, né? E dá esse efeito esfoliante. Quanto que eu vou botar que ele vai ficar legal? Ah, eu quero menos, então eu boto um pouco menos. Eu adoro essa parte de criar. Porque é ali que começa a criação, né? Não sei o que é bom. Sim, eu também adoro. E no artesanal, a gente consegue criar mais, né? Porque você pode mudar a sua fórmula e criar novas fórmulas. No industrial, é mais difícil, né? Você tem que manter aquela fórmula meio que sempre, né? Aquele produto já é aquele produto. E você não pode ficar mudando toda hora. Agora, no artesanal, você faz o que você quiser. Exatamente. E eu sempre estou tentando fazer sabonetes novos. Porque é um vício. A gente nunca quer repetir, né? Exatamente. Apesar de que eu tenho já uma linha ali que eu estou fazendo sempre. Mas mesmo dentro dessa linha, eu sempre faço um que eu nunca fiz. Porque o bolo é o que me move, né? Porque é o fogo criativo aqui. E eu divido o ano e o ano no meio, né? O primeiro semestre, o segundo semestre. Então, eu formulo no primeiro semestre só sabonetes com temperos. Ou então, ele sem cor, normal. E os temperos, né? Pode ser vários. Que é o açafrão, a coco, uma páprica. Enfim, tem vários. E o segundo semestre, só argila. Então, eu já faço isso. E aí, as pessoas... Tem gente que gosta de um sabonete X de argila. Ela vai ter que... Ela espera... Tem gente que compra, assim, 10 unidades. Quando eu... Vai sair o sabonete e tal. Pronto, saiu. Compra 10 unidades daquele. Porque ela sabe que só vai ter no outro semestre, né? Legal. E aí, eu faço essa divisão. Que é também... Que legal, que interessante. E também é pra mim, né? Porque como eu gosto de ficar sempre criando coisas novas, essa divisão me ajuda tanto a fazer um bom planejamento semestral, também pra ficar mantendo vivo esse fogo criativo, né? Não ficar sempre ali na mesa e tal. Então, é bem planejadinha a sua produção. Hoje em dia, é, né? São oito... Esse ano vai fazer oito anos, então... Oito anos. Oito anos. Legal. E as pessoas tendem a repetir os mesmos que elas costumam usar? As suas clientes? Ou elas gostam de coisas novas? Como é? Não, elas tendem a repetir o mesmo. Tendem a repetir? Tendem a repetir tudo. Então, elas têm os favoritos delas. Tem, tem os favoritos. E também em épocas de... Tipo assim, dia das mães, época de datas comemorativas, dia dos namorados. Eu sempre faço uma coisinha diferente também. Tem um sabonete que para os clientes... Cadê o... Tem que entrar no catálogo do seu... Aí eu só faço no dia dos namorados. Aí a pessoa fica esperando o ano todinho. Ah, saiu. O que é uma forma, né? Da gente estar também movimentando ali naquele período, né? E trazendo para o cliente uma coisa diferente para não ficar sempre mais do mesmo, né? Não, não, claro. Como é um sabonete que é muito bom, então as pessoas realmente fazem junto. Quando chega a época... Ó, vai sair o sabonete. Eu já sei até a lista de pessoas que eu sei que gostam daquele tipo. O lote fica quase todo já vendido antes de postar, né? Para massa mesmo. É muito bom. E você sabe qual é o sabonete que mais... Que você mais vende? Ai, meu Deus do céu. O que eu mais vendo no primeiro... O mais popular. No primeiro semestre é o de Calêndula. É o que é feito no Calêndula, né? E no segundo semestre é o que eu faço com argila vermelha. Esse sai bastante. Que é o que vem aqui e também na receita. Ele é mais terral mesmo. Esses dois são os campeões. E os seus favoritos? Quais são? É o de Calêndula. Com certeza. É ele, né? Porque ele é um sabonete que ele leva um extrato de Calêndula. Inclusive, eu fiz um em edição limitada agora. Porque eu fiz com um extrato de Calêndula que ficou maturando quase dois anos. Ele tava lá com uma... Incrível. Incrível. Nossa. E aí eu fiz em edição limitada porque eu fiz pouco. Porque eu tenho pena de usar esse extrato. Porque o extrato eu uso mais no creme. Eu faço um creme de Calêndula também. E aí esse extrato de Calêndula também. Foi pro... Foi... Eu guardei mais pro creme. Mas enfim. Aí eu fiz esse sabonete que ele inclusive dá aqui. Que eu trouxe aqui. Ah, mostra melhor. Que lindo. Aí ele... Esse é o de Calêndula, né? Eu tenho ele aqui. Aqui é um pouquinho. Ó, ele vai com as pétalas também de Calêndula. E aí eu coloco um superfetch, que é o extrato. Esse extrato, né? Que eu coloquei aqui. Que normalmente... É a inclusão. É o oleato. É. E aí... Que é o... Eu boto como superfetch, né? Eu não... Ele é tão rico. E aí... Esse é o meu favorito, né? E aí eu fico sem ele no segundo semestre. E deixa eu ver qual mais que eu gosto. Ah, e tem um que eu amo também. Que é o mais refrescante. Que é com eucalipto, com hortelã, pimenta. Nossa, esses aí pra tomar banho. Acordar. Você ir trabalhar. Fazer aquela aromaterapia no banho. Usando... Ai, gente. Esses dois, assim. Um pra dormir. E... Legal. Que ótimo. E... Você tem algum conselho pra dar pra quem tá começando na Samboaria Natural? Tenho, sim. Estude muito. Faço um curso de responsa... Super responsa. Curso da Sate, com certeza. Fiz o curso há oito anos. E tô ainda colhendo esses frutos. Então, não é pouca coisa. Também indico... Pra quem trabalha com cosmética, no geral... Uma formação em aromaterapia. Porque é... É uma base muito boa que você vai aprender ali a estar mexendo com óleos essenciais. Porque, normalmente, o sabonete natural... Ele não é pra ser aromatizado com sintéticos, né? Com aromas sintéticos. Então, você vai usar o óleo essencial. E pra usar o óleo essencial, você tem que ter uma sabedoria. Você tem que estudar pra isso. E num curso de formação em aromaterapia, você vai entender e ter respeito com essa matéria-prima, né? É isso. As minhas dicas iniciais. Legal. Muito obrigada. Você tem... Como que as pessoas podem encontrar... Comprar os seus sabonetes? Atualmente, só pelo Instagram. Eu tô reformulando o meu site. E um dia, esse ano, ele vai sair. Porque eu sou uma empreendedora autônoma, sozinha. Sou o que faz tudo. É o marketing, é foto, é os produtos. E no meio disso tudo, a gente também é esposa, é mãe, é faxineira da casa. Minha utilidade, né? E aí, esse site, por enquanto, ainda tá. Tô ali engateando. Então, no momento, é o Instagram, onde eu tô vendendo, né? Aí a pessoa manda um direct, eu envio toda a tabelinha, os preços, os produtos que estão ali. Eu estou tendo um trabalho maior por conta disso, porque o site é muito mais rápido, né? A pessoa vai lá e tal. Mas, por enquanto, é isso. Você que tá fazendo o site? Sou eu, estou fazendo o site, né? O seu esposo... Também trabalha com você ou não? Não, ele tem outro trabalho. Ele não te ajuda. Não com a Calêndula. Ele não sabe nada. Ele só usa. Não, ele não. Ele só usa. Entendi. Ele tem outro trabalho, tem outro... Tem outra função, assim, nada a ver. Entendi. E sua filha, ela curte os sabonetes? Ela ama, ela ama os sabonetes, sem como, né? E fora porque um cosmético natural, um sabonete natural, ele é uma ideologia em forma de produto, né? Porque é ali, desde pequena, que eu ensino a minha filha o que é bom pra ela e o que é bom pro planeta. Porque eu sempre tô dizendo, filha, esse produto aqui, ele não vai sujar a água, a natureza, né? Ela, às vezes, quer comprar... Ela tem cinco anos, seis anos, ela quer comprar um produto da marca X, né? Ali e tal. E aí, a gente vai driblando. Mas vai chegar o momento que ela... Tipo assim, na avó, ela usa já. A avó tem o shampoozinho lá, né? Diferente. O sabonete diferente. Mas dentro de casa, o meu ensinamento é esse, né? E eu espero que isso ela leve pra vida. Que fique dentro ali dos princípios dela, né? Lógico que o que ela vai vivenciando em casa fica mais do que o que ela vivencia fora. Sim. Então, é um ensinamento aí, usar cosméticos naturais pra ela, né? É esse ensinamento de cuidado com o meio ambiente. Porque tá uma coisa atrelada à outra. Não tem como, né? É isso. Então, ela ama, ela adora. E teve um dia que ela foi pro vizinho. E ela foi e ela usou um shampoo lá. E aí ela... Mamãe, você não sabe. Eu não sei o shampoo tal. Aí ela perguntou, ele faz bem pra natureza também, né, mamãe? Aí eu, filha, não faz bem pra natureza. Aí ela fez uma cara de espanto. De tipo assim, existe produto que não faz bem pra natureza? Aí eu, existe, filha. Isso não faz bem pra natureza. Pois é, mas assim, pra ela, como ela só usava produtos naturais, então pra ela tudo, o mundo era natural, né? E aí ela fez uma cara de espanto assim. Aí eu, pois é, ele não vai fazer bem pra natureza. Aí ela ficou assim, pensativa. E é isso. A gente vai criando ali, né? Botando a sementinha ali. E eu espero que a sementinha dê lindos frutos, né? Sim, vai sim. Vai sim, com certeza. Cabelo. Você usa? Você usa o estabelecimento do cabelo. Eu uso, né? No começo só existia o sabão. Quando a gente queria, como eu tava optando, né? Produtos naturais. Então, a forma de, a melhor forma, né? De lavar o cabelo natural era usando o sabão. Então, eu comecei usando o sabão. Hoje em dia, eu mesclo. Hoje em dia, a gente tem as pastilhas, né? Que eu também produzo. Ah, é verdade. Você produz também. Eu uso as pastilhas de shampoo, que é o shampoo sólido, né? Que hoje em dia é chamado de sabonete. Pra cabelo, a gente tá chamando de champonete, né? Champonete. E aí, mas eu mesclo. Porque eu adoro lavar meu cabelo com sabão. E eu sinto que os cachos, quando eu lavo com sabão, eles ficam mais definidos do que quando eu lavo com shampoo de ervas, né? O shampoo de ervas, ele deixa o meu cabelo mais... Mais liso, entre aspas. Ele não deixa tão definido. E o sabão, eu gosto. E aí, eu faço... É. E aí, eu faço... Mescla. Porque o sabão, você também tem que usar um produto depois que tem uma baixada no pH, né? O que que você usa? Antigamente, eu usava o vinagre de maçã com água. Aham. Eu tinha lá no banheiro já o vinagre, né? E um copo de água e uma colherzinha medidora. Então, era sempre assim. E jogava essa solução com a água e tudo. E não tirava do cabelo, porque ela não precisa tirar do cabelo. E aí, super amassi o cabelo, ficava maravilhoso. No começo, o cabelo úmido fica um pouquinho de cheiro de vinagre. Mas, depois de seco, ele some totalmente. Você já usou essa rissagem? Eu sempre uso isso. Maravilhoso. Na verdade, hoje eu faço com kombucha. Não mais com vinagre. Mas, quando não tem kombucha, por exemplo, que é muito raro aqui em casa, eu faço com vinagre. Mas, geralmente, eu faço com kombucha. E antes, fazia com vinagre só. E, pra mim, não ficava... Nunca cheiros. É, depois de seco, não fica. Ele é úmido, ele ainda fica um chorinho. Mas, depois... É, nem isso eu sinto. É, mas eu... Mas, pra mim... O vinagre é um kombucha, ele sempre é diferente. E aí, hoje, também, eu não uso mais o vinagre. Hoje em dia, eu também produzo condicionador sólido. Então, o condicionador sólido já tem um pH baixo. Já tem um pH parecido com o cabelo. Então, ele já supre. De vez em quando, é que eu uso a misturinha do vinagre. Porque essa misturinha do vinagre, ele deixa o cabelo tão macio, assim. É tão gostoso, que eu faço... É quase uma hidratação, assim. Como se eu fosse fazer uma hidratação. Só que, em vez da hidratação, eu boto o vinagre, né? Eu faço com o vinagre. E aí, ele deixa o cabelo mais flop-flop. Mais gostoso, assim. Mas, o sabãozinho tá ali. Sempre eu lavo. Eu fico intercalando. Ah, é. Você tem aí pra ver o shampoo sólido? Onde é? Sim, eu tenho sim. Deixa eu pegar aqui. Ah, dá pra abrir? Eu levei, eu tive até uma reunião hoje, aí eu levei ele. Ele é assim, ó. Ele é moldado à mão. Sim. E aí, ele tem as ervas aqui. E ele é feito com o quê? Aí, tem vários, vários ingredientes, né? O principal deles é o SCI, que é derivado do coco. É ele que vai fazer a limpeza, né? A espuma, né? A espuma. Mas, ele vai ter esse aqui, especificamente, ele vai ter, esse aqui é o detox, que eu faço. Eu chamo ele de detox. Ele vai ter as ervas, vai ser alecrim, hortelã, joar. Coloco o joar nesse. O joar também ajuda a fazer uma limpeza boa no cabelo. Coloco também um louro. Dá uma massinha. Louro. Em pó. Tudo isso em pó. E aí, o óleo de coco, nesse aqui, que eu tô fazendo, que é o detox. O óleo de pabaçu e os óleos essenciais de hortelã, pimenta, alecrim, pinho da Sibéria. Bem... Bem refrescante. Isso, ajuda bem. E a abrir, né? Os pulmões também, o pinho também é maravilhoso. Uhum. Esse aqui, especificamente, é assim. Mas eu tenho mais outros dois, né? Um que vai nutrir mais o cabelo. E o outro que eu chamo de balance. Ele tá pra todos os tipos de cabelo, né? Às vezes, a pessoa quer dar um presente, não sabe qual é. E aí, eu indico usar o balance, que ele tá mais equilibrado. Ele não tá fazendo a limpeza tão forte como o detox. Mas também não tá deixando o cabelo pesado demais, como o Nutri, né? O shampoo Nutri. Pra mim, deve ser o Nutri, né? Tenho o cabelo mais pra seco. Ai, é? O meu cabelo... É, não é super seco. Mas como ele é crespo, tende a ser mais pra seco. Mas ele não tá tão seco, não. Mas assim, eu prefiro usar uma coisa mais pesada. Que seja bem hidratante, sabe? Tu sabia que agora eu lembrei, por exemplo, um sabonete. Quando eu uso sabonete no cabelo. Que eu uso um sabonete que é tido como mais hidratante. Ele tendo mais superfet na massa. Meu cabelo não fica legal. Ele fica... Ele fica muito duro. Muito duro a sensação. É como se... Sabe? Agora usando um produto que limpa mais. Que tem mais arraste. Menos... Tipo, não tem uma quantidade muito alta. Uma porcentagem alta de superfet. Ele se dá melhor no meu cabelo. Depende do que é o superfet. Se for uma manteiga, aí é mais complicado. Mas mesmo sendo um azeite de oliva. É? É. Meu cabelo não fica legal depois. Ele não fica assim, soltinho. Sabe? Só que depois ele fica meio duro, assim. Mesmo com a reensagre de vinagre? É. Não fica legal. Entendi. Depende muito, né? Da pessoa. Realmente depende. Eu entendi. Porque justamente isso. Com a manteiga. Eu até vi você falando sobre isso. Não sei se foi numa postagem. Mas você falou, né? Foi uma dica pra uma pessoa que perguntou. Você falou da manteiga, né? Mas o sabonete que eu faço. Que eu uso. Que eu já experimentei. Não leva a manteiga. E, como assim, ele ficou... Ele fica nesse estado que eu não gosto. Ele fica meio duro. Ele não tem leveza, sabe? Você já fez sabão só com óleo de coco? Só que com um superfete muito alto? Tipo 20, 30%? Já. Já fiz com 20. Já fiz com 20. Esse é maravilhoso pra lavar o cabelo. Se você quiser testar. Tu já fez com 30, né? Eu faço normalmente com 30. E aí não resseca. Não resseca. Mas também tem um arraste. Você chama de arraste, né? Arraste, é. Eu nunca usava. Nunca tinha usado essa expressão. Pra esse significado. Pra limpeza, né? Pra limpeza. Sai, né? Tipo... É arrastado, né? Então, não fica. Não fica no cabelo. Porque o óleo de coco é muito solúvel. Assim, na água, né? Não fica aquela coisa tipo manteiga. Apesar de ser sólido. Mas ele é muito solúvel. Legal. Eu vou experimentar. Agora, um que deu super bom no meu cabelo. Foi um que eu fiz. Que eu tirei 10% da sólida. Eu incluí 3% do óleo de coco. No superfete. Nossa. Ficou muito bom pro meu cabelo. Ele ficou levinho depois. Então, eu tirei a soda, 10%. Mas no superfete eu incluí 3% de óleo de coco babassu. Foi. Ficou muito bom. Porque eu já lavei o cabelo só tirando os 10% da soda. E ele também não ficou bom. Ele ficou duro. Mas aí eu fiz um outro sabão. Mesma coisa. Tirei os 10%. Mas dessa vez eu incluí 3%. Então, ele ficou levinho. Levinho. Foi o que eu gostei do meu cabelo. Foi essa fórmula. Legal. Acho que cada cabelo tem... Cada cabelo tem... Tem uma personalidade. Uma personalidade. Realmente. É. É verdade. Vai entender. Pois é. Talvez seja o meu cabelo. Não seja muito assim de... De pegar muito... De gostar muito de algo muito nutritivo. Mas eu fiz essas duas experiências e decidi tirar a soda. E ele não ficou legal. E de tirar a soda e também incluir o... E ficou muito bom para mim. Muito bom. E não ficou um sabonete que você fica criando a babinha, né? Sim. Mas tenha incluído, né? Uhum. Ele ficou sequinho. Hum... Foi uma experiência que eu gostei bastante dessa formulação, sabe? Legal. É. Hum... Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. E tu, quando tu chegou aí em pipa? Tu não tá dando curso, né? Porque eu falei contigo ano passado, eu acho. Doida pra fazer alguma coisa por aí contigo? E tu fala... É verdade. Você falou... Mas eu não tava dando... Ah, não. Eu não tava dando presencial mais. Aí eu falei... Mas eu gosto do presencial. É. Porque eu ia aproveitar, minha filha, pra viajar também, né? Eu ia lá, ó... Viajar... Ok. Eu fui uma vez só, viu? Foi uma vez só. É? É? Você veio, né? Quando? Aí faz tempo. Eu não tinha nem a Ágata ainda. Faz tempo. Mas é incrível, assim, essa praia. Eu vi golfinho. Olha, eu fui. Eu fui em 2015. Que foi quando eu noivei. Olha aí. Jura! Eu cheguei em 2015. Olha, meu noivado foi aí. Foi... Foi... É mesmo! Que mês? Em... Você lembra? Maio. Maio. Foi em maio. Gente, não acredito. Eu vim morar aqui em maio de 2015. Como é que a gente não se encontra na rua? Porque todo dia eu ia fazer um filme, né? Gente, como vocês a gente se cruzou? Mas eu... Vai comigo, né? Sei lá. Eu acho que eu... Talvez... Não se viu, né? A gente não se viu. Mas eu fazia uma semana. E todo dia eu ia lá pra ruazinha principal. Porque é gostoso ali. Ai, uma delícia. E aí... Vou voltar, né? Porque é oito horas de distância de carro daqui. Oito! É. E aí com a Ágata, né? Eu acho que só indo de avião mesmo. Porque com a criança, oito horas no carro. Nossa! É muito... É incrível como o Brasil é grande, né? Porque... É... Parece logo ali. Mas nem era... São oito horas de viagem. É. Vale a pena. São oito horas que valem a pena. É. Mas... É... Eu dei... Eu dei curso de saboreia presencial aqui. É... É... Umas... Eu dei umas três vezes. Duas ou três vezes. Olha... Eu queria... Eu queria era um mais avançado. Alguma coisa aí. Sim. Diferente, né? Porque você já tinha feito... Isso. E tu não dá mais o presencial por quê? Tu decidiu... É... Um pouco de energia. O que é? Então... Porque... Quando a gente estava fazendo o presencial... Eu estava fazendo com uma amiga minha daqui. Uma saboeira russa. Que eu conhecia aqui. Eu te acompanhei super. Eu sempre te acompanhei. Ah! Então, a Yulia... Ela voltou para a Rússia. Mas ela estava aqui. A gente estava dando esse curso de saboreia juntas. E, assim... Não era fácil de juntar alunos. Porque... Aqui em Pipa... É muito pequenininho. As pessoas não... Não têm esse interesse. Assim, sabe? Tipo... Sim. E o valor também... É... É relativamente alto. Para... Para as pessoas que moram aqui. Porque aqui é um lugarzinho... Turístico... De alto... Sei lá. É considerado um... Um destino turístico... De... Como é que eu posso falar? De alto nível? Sim. Alto padrão, né? Padrão mais alto. Alto padrão. Exatamente. Mas não necessariamente as pessoas que moram aqui... Têm poder aqui de alto, né? Normalmente é assim, né? É. E, assim... Então... Felizmente. A gente tem que... É... Chamar as pessoas de fora, né? De pipa. E não necessariamente as pessoas querem viajar... Para a pipa... Para fazer o curso, né? Então... Não era tão fácil de juntar alunos. Simplesmente isso. E quando você está em São Paulo... É muito diferente. Quando você já está em Natal... Ou em Fortaleza... Ou nas comunidades... Em cidades grandes, né? É mais fácil. É muito mais fácil de juntar... Pessoas, né? Com o mesmo interesse... E fazer um curso presencial... É muito mais fácil. Mas num lugar assim pequeno... Apesar de... Né? Parecer que é fácil... Não era tão fácil assim, não. Então... Eu fiz essa transição para o online... E também... Muita gente começou a pedir curso online. A pandemia trouxe isso, né, Sati? Mas antes já... Já? Antes já... É... Antes... É... Justamente por causa dessa questão do... De não precisar viajar... Até onde eu estou... Que é em Pipa... Que é um lugar... Que não é muita gente que tem acesso... Aqui... É longe demais... É uma cidade linda... Incrível, linda... Se as pessoas soubessem... Elas iam... Eu estou dizendo... Se as pessoas soubessem de Pipa... Elas iam... Ok? É linda demais a cidade... Mas... Aí é que está... Geralmente... Quem se interessa... Por essas coisas... 100% naturais... Esse estilo de vida natural... Por incrível que pareça... Não são as pessoas que moram... No lugar mais natural... Sabia? São pessoas da cidade... As pessoas da cidade... Se interessam pelo natural... É um fenômeno interessante... Porque... Geralmente as pessoas... Querem o que não têm... Sabe? E... Acaba sendo um preconceito... Também... Da própria comunidade... Da cidade... Porque... O que vem de fora... É melhor... Não valoriza o que está ali... O natural que está ali... O que ela vive... Também tem isso... Influencia muito isso também... Também tem isso... Eu acho que também tem isso... E... Eu não sei... As pessoas de lugares pequenos... Assim... Elas querem... O que tem na cidade... Né? E assim... O natural... Essa coisa do 100% natural... Não é tão valorizado... Não é tão valorizado... Infelizmente... E quem se interessa por esse tipo de coisa... Mesmo aqui em Pipa... Nesses lugares assim... Pequenos... Onde tem... Bastante natureza... São pessoas que... Vieram morar em Pipa... Então são pessoas de fora... Que vieram morar em Pipa... Procurando um estilo de vida mais... Calmo... Mais natural... E tudo mais... E não são pessoas daqui... Né? Não são pessoas daqui... Então... Tem isso... As pessoas da cidade... Querem o natural... Porque cansaram desse estilo de vida... Muito frenético... Muito industrial... Muito urbano... E... E buscam essa vivência... Como a gente estava falando... Né? Essas experiências... Que é quase... Transcendental, né? Sim. Você se conecta ali... Com o produto natural... O aroma... Te leva para outros ambientes... E realmente... As pessoas da cidade... Buscam muito isso... Porque querem... Transcender... Querem sair do... Do caos, né? Sim. Quando chega, né? É mesmo. Sim. Exatamente. E... Eu acho que também tem uma outra coisa... Que é a informação... As pessoas da cidade... Têm mais informação... E... Hoje... O natural... É valorizado... Né? No mundo todo... É assim, né? Tudo que é 100% natural... É mais caro... É mais valorizado... E não só porque... Não só... Porque é valorizado... Simplesmente... Porque... Assim... Não é... Produzido em massa... Então... O industrial... Por que que é mais barato? Por que que o sintético é mais barato? Por que que o... Essas coisas... Que... Que... São sintéticas... Artificiais... Realmente são mais baratas? Simplesmente... Porque são produzidas em massa... É produção em massa... Aquela coisa de fábrica... Que é produzida... E matéria-prima barata... Entende? Que não tem valor... Não tem valor... Mesmo... Sabe? É feito de petróleo... De plástico... Então... Realmente... O natural é mais caro... E quem consegue... Pagar pelo mais... Natural e caro... São as pessoas da cidade... Que tem mais poder aquisitivo... É isso mesmo... Então... É... A realidade ainda é essa... Né? Então... Essa coisa da saboreia natural... Não necessariamente é... É entendida... Né? É compreendida e valorizada... Por... Por todos... Né? E é assim... Também... Essa é a realidade que a gente está... Né? Muita gente não liga para o natural... Liga mais para o cheirinho... Para o... Para o coloririnho... Para essa coisa... Né? Isso... E... Também... É importante a gente falar... E explicar... Um pouco a diferença... Do que é um produto natural artesanal... E até de um produto natural industrial... Sim... Eu sempre... Eu sempre dou a comparação... Da comida industrial natural... Congelada... E da comida fresca... Do dia a dia... Qual, né? Vai te trazer mais benefícios... Né? A... A mesma coisa... É o sabonete natural... Artesanal... Fresco... Consumido ali... Em pequenos lotes... Fresquinho... E um produto... Que foi... Que também é tido como natural... Mas é industrial... É a mesma... A pessoa entende melhor... Quando eu explico... Faça a comparação da comida, né? Da comida natural congelada... E da comida natural fresquinha... Então é isso também, né? E a gente... É um trabalho... De ensinamento também para as pessoas... Porque às vezes elas... E fora da questão ambiental também, né? Porque mesmo que seja um produto industrial natural... Ele é... Como você disse... Ele é feito em massa... Quanto de gasto que não foi feito ali... E muitos produtos são naturais... Mas é embalagem de plástico... Então, tipo... É vegano... Que vegano é esse que vem embalagem de plástico? Tipo... É... Como assim? E aí você... É... A pessoa que tem... É... Que está buscando... Ela... Ela... Vai estudar... Entre aspas, né? Ela vai entender melhor... E o pessoal da cidade... Hoje em dia... Vai entendendo... O local... Onde o artesanal está... Porque antes... O artesanal era visto como algo inferior... E agora... Já há um tempinho... Não está mais nesse lugar inferior... Ele está... De fato... Né? Ainda faltam... Muitas pessoas se conscientizarem... Mas o lugar que ele... É para estar... Que ele é... É aqui, ó... O... O... Tá ruim aqui, ó... Mas... Né? É... É aqui... E o outro é aqui... Por mais que... Isso é tido como natural também... Industrial... Então... As pessoas estão... Entendendo isso... Cada vez... As pessoas da cidade... Frisando bem... Como você... Sim... Sim... Né? Então... Exatamente... Valorizando melhor o artesanal... E entendendo... Por que com o artesanal também... É mais caro, né? Por que não foi feito com o artesanal... Que já interessa ali... Foi feito por uma pessoa... Foi feito em pequenos lotes... E foi feito com insumos mais frescos, né? Uhum... E é um produto que... Eu sempre digo... Tem muita gente que compra os meus sabonetes... E... Às vezes eu... E aí já usou... Ai... Vou... Vou... Tô esperando o meu... A marca tal acabar... Porque eu ganhei... Não sei o quê... Mas me dá uma pena... Aí eu falo... Gente... Não... Aí eu digo assim pra cliente... Usa logo... Porque... O cosmético artesanal... Ele é bom... É... Fresco... Você vai guardar um cosmético... Pra usar daqui a três meses... Usa logo... Porque dá pena... As pessoas têm pena de usar... Sabe? Compra... E fica com aquela pena de gastar o produto... Mas... Né? Quanto mais fresquinho... Mais... Arouca que você... Mais gostoso que você... Né? Tem tudo... Isso... E aí tem... Tem essa... A figura mesmo... Eu... 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 Apaguei... Tipo... Cadê o... Zó? Aí... Eu vou usar... Me dá pena... Não sei o quê... Então quer guardar... Igual como guardam... Sabonete convencional... Nas calcinhas... Na gaveta... Pelo amor de Deus... Vamos... Eu já... Vivi esse tipo de... Vamos ver... E não nas calcinhas... É... É engraçado, né? Esses hábitos. E também você falou do industrial e do artesanal. Dificilmente você vai encontrar cosméticos naturais. Eu digo sabonetes, né? A gente tá falando de sabore. Sabonetes que tá escrito natural só que é industrial e é 100% natural. É muito raro. Muito raro. Algum ingrediente sintético sempre tem. 100% natural é bem difícil. E ser industrial, né? Industrial. É bem difícil. É bem difícil mesmo. É só olhar ali o rótulo. Os ingredientes, é. Vai ter lá. Então tem isso também, né? Tem. E aí acaba enganando o cliente, né? Tem até um termo, né? Que é o greenwashing. E é justamente isso. Vende algo mascarado, como se fosse natural, 100% natural, e não é. O cliente tá lavando. É, 100% natural ele não vai escrever se não for, mas ele só de escrever natural a pessoa acha que é natural. Mas tem vários ingredientes que não são. Mas tem também o contrário, né? Tem também a questão do artesanal nem sempre é 100% natural ou nem é natural. Porque assim, artesanal significa feito à mão. e não necessariamente aquele artesão usou ingredientes 100% natural. Por isso que hoje é legal que a gente tem essas mídias sociais porque a gente mostra, né? A gente mostra mostra bastante, né? O que a pessoa qual é o estilo daquele artesão quais os ingredientes que ele usa e tudo mais e isso fica bem mais transparente com a mídia social eu acho, né? Então isso é legal. Isso é legal. Isso ajuda pra pagar o seu estilo, né? Sim. Eu sempre mostro nos stories alguma produção porque o cliente gosta de ver também eu percebo que o cliente gosta de entender de ver ah, é assim que produz um sabão porque muita gente não tem nem ideia de como produz um sabão, né? Exatamente. Coisa do outro mundo. E aí mostrar um pouco da produção é legal. Gostam? É legal. Sim, é muito legal. Porque você ensina, né? você acaba sendo um veículo ali de... Porque você a gente que faz sabão natural é uma forma da gente mostrar como o produto é feito e a pessoa entender por que aquele produto é assim, né? Por que ele é bom daquele jeito ou por que ele tem um valor acima do tradicional, né? Então, a pessoa acaba entendendo essas questões que a gente tem. Inclusive o meu blog foi o meu... Pra quem não sabe eu tenho um blog eu posso dizer eu tinha ainda tenho mas assim eu não tenho escrito nada no blog faz muito tempo mas eu eu criei um blog quando eu comecei a fazer sabonete se chama Supa Soap e esse blog virou realmente uma referência pras pessoas que que estavam procurando informação sobre sabória natural e o o que era bem diferente de tudo que tinha na internet era que eu mostrava os bastidores, né? E eu escrevia o que ah, eu eu encontrei esse ingrediente aqui que eu vou usar eu mostrava o processo não tinha nada disso na época nada disso tinha Foi isso que me fez ir até você em 2014 Sim, então eu vinha muito Então as pessoas adoram ver os bastidores e essa transparência né? De você mostrar e no começo eu até colocava as minhas fórmulas tudo é eu colocava todas as quantidades tudo meu pai começou a falar pra eu não fazer isso várias pessoas começaram me falando mas você é doida você fica colocando a sua a sua fórmula e tal eu falava nossa mas pra mim era meio normal assim colocar porque eu tava mostrando o que que eu tava colocando ali nos meus sabonetes né? E aí depois eu falei bom então tá então eu não vou mais colocar as quantidades mas eu continuei colocando os ingredientes que eu usava porque eu achava isso era o direito da pessoa saber o que que tava a quantidade mas as quantidades eu comecei a parar de colocar só naquele blog eu ainda tenho um post que eu tenho todas as a receita completa com quantidade de tudo que é o primeiro o primeiro sabonete que eu fiz ainda tem a fórmula certinha com a quantidade e tudo então se alguém quiser ir lá reproduzir o primeiro sabonete que eu fiz na vida pode ir lá e fazer e foi de que o primeiro sabonete que você fez na vida? Tinha calêndula tinha pétala de calêndula e provavelmente tinha azeite de oliva tinha palma tinha tinha esses será que tinha outro óleo bem diferente? Eu acho que não nem eu lembro eu preciso ir lá mas eu lembro que tinha pétalas de calêndula outra coincidência viu? Então assim essa coisa da transparência eu acho legal eu acho importante sabe mostrar para as pessoas o que que tem realmente dentro daquele produto quem é que está produzindo qual é o processo que você está usando para produzir eu acho que isso tem tem um apelo as pessoas gostam de ver é e faz parte também do nosso ofício ensinar as pessoas a saber o que é que tem nos produtos porque é dessa forma que elas vão conseguir distinguir o que é um produto bom e de um produto que não isso não é bom para minha pele de fato então a gente tem esse trabalho extra além da nossa produção de ensinar de levar esse conhecimento para as pessoas entenderem melhor saber escolher um produto bom e um produto ruim adianta exatamente importante demais legal então acho que a gente conversou bastante a gente falou sobre vários aspectos da saboaria natural foi super legal conhecer sua história acho que o pessoal vai gostar também se você está assistindo esse podcast não é ao vivo você vai estar assistindo uma gravação porque o horário não coincidiu né mas é isso Laura muito obrigada que você quer dar a última palavrinha para o pessoal eu que quero agradecer você minha guru da saboaria e falar para as pessoas que quem quer fazer sabão faça um curso de responsa com essa moça aqui principalmente ela se garante muito e ela dá o beabá mesmo gente não é e ela te até hoje eu falo com ela de vez em quando eu digo eu tiro uma dúvida ou outra e ela está paciente ela ainda é minha professora então vale super a pena é isso você você também não ia dar um curso você vai dar ainda né vou dar vamos para o segundo semestre fala sobre isso pode divulgar no curso de saboaria aqui em fortaleza presencial ministrado presencial ministrado eu sou dos cursos presenciais ministrado por mim mas também vai ter uma parte de sólidos de shampoo sólido condicionador sólido ministrado por uma outra amiga minha que é a Ana que é de outra marca que é a folha de arruda então nós vamos dar um curso eu dou a saboaria no sábado e ela no domingo a data do curso ainda não saiu a gente vai esperar chegar o segundo semestre para colocar as informações direitinho no no feed né e aí fiquem atentos quem quiser fazer o curso seja à vontade e um curso presencial porque o online supre para quem está morando distante né mas quem tem oportunidade que está na cidade é mais interessante você ver ali né o processo sentir o cheiro é uma vivência um curso de saboaria presencial é uma vivência linda e é apaixonante e eu digo que se você quiser e você gostar você vai se iniciar em fazer sabão que é viciante né é viciante é viciante é isso obrigada então as informações sobre o curso também vão estar no seu instagram né é só no semestre que vem então tem que acompanhar e aí quando soltar eu te aviso tá me avisa tá bom legal muito obrigada que ótimo adorei adorei te espero em pipa agora com a Agatha agora tu vai conhecer minha filha quero conhecer sua filha que legal então tá então muito obrigada um beijo grande e a gente se fala tá jovem muito obrigada pessoal um beijo até o próximo episódio um beijo tá jovem Obrigado.